O que linda viu esse roxinho em seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostor E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Isso é Felipe Nogueira Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostor E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama Até que gosta dele, mas você não ama Meu amor safado, suado e gostoso Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem E limpe Nogueira